Eu já começo falando assim, né? Pra ficar bem claro. Eu não tenho favor a pastor nenhum, a igreja alguma, enquanto instituição. Então eu não tenho nenhum compromisso com ninguém, eu não como na mão dessas pessoas. Deus é muito bom pra mim, sempre foi. São quase 28 anos de carreira sem me submeter a certas coisas. Então, vamos lá. Primeiro que eu nunca parei no show meu e passei essa bolinha. Nunca pedi uma oferta pra comprar um carro, pra comprar um ônibus ou pra comprar um avião. Ou pra construir minha empresa. Ou pra construir minha empresa. Então assim, eu sempre... As pessoas sempre falavam muito do catedral, porque o catedral... Não, não é só isso não. O catedral, ele fala coisas. Que esses caras não querem que a gente faça. Eles não querem jovens politizados. Jovens que são formadores de opinião. Que refletem. Eles não querem. Eles querem jovens que eles possam manipular. É a tal religião do cabresco. Aliás, o Brasil, ele é muito assim, desde politicamente falando, a religiosamente falando. É tudo no cabrejo. Tá? Então, o que acontece é o seguinte, meu amigo. Eu não sou de pregar, não. Não sou pastor. Nunca seria na minha vida. Então assim, eu sou cantor. Eu sou um artista. O que a gente faz aqui é arte, cultura. Eu não estou fazendo... Aqui eu não estou trabalhando. Eu não estou pregando religião nenhuma. Eu não falo de Jesus para ganhar dinheiro. Jesus é meu Senhor e meu Salvador. Porque eu quero. Mas eu não vendo. Eu não vendo a minha fé. Eu não vendo a minha fé. Nunca vendi. Então, o que acontece é o seguinte. Nós, vendo muito... Algumas coisas terríveis que estão acontecendo. Chegou o ponto que o cara tinha de vender vassoura em igreja. Mil reais. Para falar para tu varrer a tua casa, para ser abençoado. E a vassoura custava mil reais. Quer dizer, além da coisa ser retícula, era uma coisa retícula por mil reais. Mil reais. Aqui em Manaus tem isso também. O cara pegava uma água dessa aqui. Isso eu vi. Ninguém me contou, não. O cara pegava uma água de uma garrafinha dessa fechada com água. E falava assim, eu vou vender uma água que vai mudar. Vai te dar saúde, não sei o que. Cem reais. Cem reais. É uma curva. O que eu posso dizer? A desfaçadez, a falta de vergonha é tão grande. Que eu falei assim, não. Já que eu estou me despedindo mesmo desse esquema todo, porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E além de não aguentar mais, eu também não preciso disso. Eu sou um cara muito direto. Por isso que muita gente não gosta de mim, né? É, eu não sei. Obrigado. Obrigado. Eu também adoro vocês. Então, o que que acontece? Eu falei assim, não. A nossa despedida vai ser em grande estilo. Porque a gente vai dar um recado para esses caras. E eles vão adorar com esse recado. Eu fiz a música O Labirinto de Fausto. O Labirinto de Fausto é uma música que eu faço uma metáfora. Não sei se alguém conhece a história de Fausto. Que é a história de um cara que vendeu a alma dele para o diabo. Claro que eu não conto essa história na música. Mas eu faço uma analogia a todo esse mercantilismo teológico que a gente vive hoje em dia no nosso país. E eu faço uma analogia a essa história, né? Como as pessoas se vendem e como as pessoas hoje, elas não creem em Deus. Elas não creem na soberania de Deus. Elas fazem de Deus um mero empregado delas. Tipo assim, eu vou dar tanto que eu vou receber tanto. É uma barganha. É a religião da barganha. A prosperidade, a prosperidade tosca, funesta, nojenta. Onde a pessoa tem a coragem de falar para uma pessoa inocente. Esses cidadãos, né? Tem a coragem de falar para uma pessoa inocente. Ah, se você não conseguiu, você não tem fé. Não é verdade? É assim que eles falam? É. Se você não conseguiu, é sua fé pequena. Se a sua fé for grande, você consegue. E eu já vi gente dando carro, tapelhando Lamborghini. Eu já vi gente dando casa para ter mansão. Tá? Então, vamos lá. O que que acontece? O que eu quero dizer para você, para encerrar, é que Deus não quer nada disso de você. Deus só quer de você o teu coração. É isso aí. Deus não quer a tua carteira. Ele não precisa do teu dinheiro. Ele não precisa do teu dinheiro. Ele precisa do teu amor, da tua fidelidade. Ele precisa, sabe o quê? Sabe o que que ele quer? Que você seja feliz. Viva a tua vida, cara. Viva a tua vida. Viva a tua vida com a tua esposa, com a tua namorada, com a tua mãe. Vai ser feliz, cara. Vai gastar teu dinheiro com a tua família. Não fica gastando teu dinheiro com gente que vai pegar e vai botar no bolso. Porque Deus não precisa do teu dinheiro. Entendeu? Ah, mas é para obra. Que obra, meu amigo? Que obra? Qual é a obra social que essas igrejas fazem nesse país? Nenhuma. Olha a pobreza que esse país é. Quem faz? Pelo amor de Deus, né? Então, é isso aí, tá vendo? Qual é o artista? Eu não sou artista gospel. Quem gosta de vô rótulo de gospel? Eu sou um artista. Eu sou um cantor. Certo? Agora, qual é o artista do meio gospel que fala uma verdade dessa para vocês? Meio! Eu até faço assim, eu separo as sílogas. Eu du-vi-do. Porque todos dependem desses caras. E eles fecharam o meio de uma certa forma que não tem jeito. Então, para eles, eu canto assim. Vou viver a minha vida e ser feliz. Minha fé nada tem a ver com o dinheiro que eu tenho no bolso. Não vim do que você diz. Eu vou viver a minha vida e ser feliz. Minha fé nada tem a ver com o dinheiro que eu tenho no bolso. Não vim do que você diz. Minha fé nada tem a ver com o dinheiro que eu tenho no bolso. Minha fé nada tem a ver com o dinheiro que eu tenho no bolso. Minha fé nada tem a ver com o dinheiro que eu tenho no bolso. Minha fé nada tem a ver com o dinheiro que eu tenho no bolso. Minha fé nada tem a ver com o dinheiro que eu tenho no bolso. Obrigado.